Fala pessoal, tudo bem? A partir de hoje, eu vou fazer uma sequência de 5 vídeos para ensinar a vocês 5 habilidades que todo profissional de saúde deveria saber sobre prática baseada em evidências e poder utilizar a melhor evidência na sua tomada de decisão clínica. A primeira e mais importante de todas é que você deveria saber formular uma pergunta clínica de forma adequada. A importância de fazer essa pergunta clínica de forma adequada é que se você não fizer isso, talvez você não vai conseguir encontrar artigos científicos para responder as suas próprias dúvidas. É extremamente simples. Por exemplo, se você tiver uma dúvida sobre intervenção, você vai utilizar a sigla PICOT na sua tomada de decisão, de formulação da sua pergunta clínica. O que é o PICOT, Léo? PICOT vem de pacientes, intervenção, comparação, o O vem de outcome ou desfecho e o T vem de time point ou ponto no tempo. Vamos explicar cada um desses componentes para vocês. Vamos supor que a pessoa te pergunta inicialmente assim, Léo, você acha que a acupuntura funciona? Isso é uma péssima pergunta clínica. Seria muito mais legal se você me perguntasse assim, Léo, pacientes com enxaqueca, participantes ou pacientes, pacientes com enxaqueca, ao receber a acupuntura, que é o I de intervention ou intervenção, eles vão se beneficiar, comparado com o placebo, que é o comparison, para o desfecho, redução da intensidade da dor, no curto prazo. Então vamos decompor isso tudo. O P, o paciente, é o paciente com enxaqueca, a intervenção é a acupuntura, o comparison seria placebo, pode ser outra comparação, por exemplo, outro tratamento ou nenhum tratamento, o O vem de outcome, que é o desfecho, o desfecho seria redução da intensidade da dor, e o time point seria no curto prazo. Então basicamente o que você está querendo saber é se o uso de acupuntura é melhor do que, por exemplo, usar um placebo em pacientes com enxaqueca para reduzir o sofrimento de dor deles no curto prazo. Quando você tem esse acrônimo, essa sigla totalmente decomposta, você vai ter uma habilidade sensacional para fazer buscas em bases de dados e encontrar os artigos que respondam a esse tipo de pergunta clínica. Obviamente, não existem somente perguntas clínicas de intervenção, também existem perguntas clínicas de diagnóstico, de prognóstico, de experiências, de causalidade, entre outras. Mas nesse vídeo, vou ficar com vocês falando somente de intervenção. Nos próximos vídeos, eu vou descrever para vocês as outras quatro habilidades que você precisa saber para atuar baseado em evidências, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveita, segue o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Super abraço e até a próxima!